toda vez eu te assusto, fala sério, eu não te assusto? e aí beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo eu tenho que falar isso, se eu não falar tem gente que reclama nos comentários que eu tenho que fazer essa chamada, então eu tenho que fazer é isso aí gente, continuação aí da nossa aula como desenhar cabelo essa é a aula, acho que é 3 já, acho que se eu lembrar eu deixo no card aí eu vou criar uma playlist separada bonitinha só dessa série de vídeo aí pra ajudar você e eu quero deixar um recado pra galera que tá me mandando mensagem aqui no whatsapp cara, me desculpa, mas eu não posso responder as pessoas aqui no whatsapp eu só posso dar o suporte, tá? tem gente mandando desenho pra me avaliar e não sei o que, não sei o que eu só posso dar o suporte pra galera do curso beleza, já deixei bem claro porque eu tô dando meu sangue aqui, né cara? eu tô fazendo de tudo aqui, já dando conteúdo gratuito eu leio todos os comentários que tem na descrição dos vídeos dependendo da necessidade eu vou e faço o vídeo direcionado àquela situação eu tô fazendo live agora, respondendo ao vivo que coisa que a maioria das pessoas não fazem elas criam um tema e vai lá e faz a live, eu não eu respondo cada comentário e faço um... quem viu assistiu as lives aí viu? e fique ligado que a qualquer momento pode sair live nova aí beleza? então aperta o sininho se inscreva no canal que eu vou responder a... você faz a sua pergunta e eu respondo na hora ao vivo é assim que funciona aqui, beleza? então é isso, só posso dar o suporte pra galera do curso lembrando que o curso tá na promoção preço de pizza, você deixa de comer uma pizza tá? você é... 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 ganha saúde ainda e ainda... e ainda ganha um curso é o... propaganda barata essa mas entendeu? corre lá, tá? não tem um cupom de desconto corre lá, meu amigo, vai lá, tem um cupom de desconto ah, já quer pular o vídeo? não pula, nem você pode pular o vídeo mas fica aí, ó, depois reclama ah, o curso subiu de preço corre dentro, tá? eu dou o suporte pelo whatsapp eu vou te pegar a sua mão eu vou te ensinar a você aprender de verdade aqui a gente não enrola não pelo conteúdo aqui do canal você já tira uma ideia tá? então você só não aprende quem não quiser aqui nós não complica, nós descomplica tamo junto? então é isso aí, te espero dentro da área de membros então vamos continuar nossa aula continuação aqui do cabelo lembrando que a gente tá fazendo aí com o lápis comum tá bom? com apenas um lápis ele vem especificando como o número 2 mas é um lápis comum da fábrica vou colocar um papelzinho aqui pra não sujar o desenho se o papel já estiver sujo, você troca como eu falei na primeira aula acompanha, eu já coloquei esses riscos aí que eu acredito que sejam os pontos principais pra me dar o direcionamento então eu vou simplesmente acompanhar eu percebo que aqui em cima tá mais escuro então eu venho aqui, ó, com o lápis deitado né? por que eu falo que precisa acompanhar o direcionamento? esse risco é dessa curvinha então eu vou acompanhar a mesma curvatura que o risco faz, beleza? aí é mais escuro, eu tô acionando mais aqui tem que dar o deitado, porque aqui não precisa muito cuidado, tem que dar o deitado em pé aqui pra baixo eu já pego mais leve porque aqui vai dar um brilho, vai ficar mais claro tá dando esse reflexo porque tem a lâmpada nesse lado tá? aí tá dando, tá ficando meio prateado mas quando você verniza esse prateado sai que é esse lápis dá esse brilho o grafite dá esse brilho aí tem essa parte mais escura aqui tá? que eu vou fazer aqui, ó simples assim lembrando que eu não faço quem me acompanha sabe que eu não pego aí no pé da letra eu sempre faço não faço muito idêntico seguramente cabelo a gente só vai tentar o máximo não fugir é do a fisionomia mais cabelo qualquer ventinho aí o cabelo já muda então não precisa ser muito rigoroso aí tá? percebendo como eu tô fazendo aqui é mais escuro acompanhando aí agora eu pego mais leve aqui as partes que eu considero mais claras eu não vou cortar e nem vou acelerar se você já sabe fazer isso aqui então precisa acompanhar o vídeo isso aqui é pra quem é iniciante ok tem certeza que ele é mais claro então eu faço a parte de dentro mais escura tá? vou pegar a borrachinha e passar aqui dentro pra ficar mais claro enquanto isso vamos continuar aqui vamos perder tempo lembrando que isso aqui é jogo rápido beleza se você quiser aprender comigo tem o meu curso de desenho realista fácil onde eu dou o suporte pelo whatsapp você pode tirar todas as suas dúvidas as suas dúvidas beleza mais escuro aqui vou dar um pressionado continuo aqui mais leve aqui ele dá mais uma como se fosse meio bagunçadinho aqui continua isso aqui é mais caprichoso eu tô fazendo rápido porque tem umas partes aqui escuras e outras claras então vou deixar esse risco aqui no meio de uma forma mais clara vamos pegar mais leve aqui vamos pegar leve o cabelo dele é meio castanho ok aqui eu posso escurecer mais fr한롤 puro es segundo est como se fosse acrílicas pegar o as o . Acho que é isso aqui, senão já errei aqui. Ok, simples assim, agora a gente vem aqui com o pincelzinho. Ó, vai pressionar bem, eu tô com esse pincel cidas dura. Ok, ok. Vou botar a borrachinha, fazer alguns efeitos aí, se achar que não ficou legal. Ok. . 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 E aí alguns detalhezinhos, você faz com mais paciência, que eu estou fazendo rápido aqui para mostrar no vídeo aí para vocês. Mas você, na sua casa, você pode apontar mais um lápis, fazer algumas correções, alguns pontinhos você pode escurecer mais, os detalhes, e é isso aí. Mas tem esses fiozinhos que passam, você pode estar fazendo também um pouco mais realista, né? Os fiozinhos aí. É isso aí, até a próxima aula. Curte, se inscreva no canal se você gostou. Ah, e não esqueça, nosso curso de desenho realista fácil, que está com desconto aí, beleza? Tamo junto, descontão aí, ó. Você vai ganhar 80 reais aí de desconto, tá bom? Então corre dentro. Valeu, tamo junto, até a próxima. É isso aí, chegou no final, né? E você vai curtir o vídeo que você não curtiu ainda, vai se inscrever no canal, se você não é inscrito. E compartilha no grupo, em alguém, compartilha esse vídeo, meu querido, compartilha no Facebook. Cara, eu vou chorar aqui, vou me dingar. Curte esse vídeo, deixa um comentário aí, que você gostou, que não gostou, beleza? Para poder ajudar o canal. O canal está, tipo assim, o canal está parado. Então você precisa curtir, você precisa, ó, colocar o canal. Quanto mais você interage aqui, quanto mais você interagir aqui, interagir, mais eu tenho energia para fazer conteúdo para vocês. Tá bom? Falou.